Um giro das principais notícias policiais pelo nosso interior, quem vai trazer pra gente todos os detalhes é a nossa repórter Elisângela Marques, direto da nossa redação em Sorocaba. Elis, seja muito bem-vinda, uma ótima tarde pra você, é a primeira vez que a gente está interagindo ao vivo aqui, é um prazer ter lá na nossa equipe e fique à vontade pra trazer as principais notícias policiais de ontem pra hoje, desse fim de semana já começando, né? Boa tarde. Boa tarde, obrigada Thaisa, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que está acompanhando a gente nesse Balanço Geral de sábado, tem muita notícia aqui da região, eu vou começar por Tupã, porque teve um acidente em Navicinal de Tupã pra Quatar, dois homens que estavam em um dos veículos, duas vítimas contaram pra polícia que um outro homem, outro veículo, acabou invadindo a pista contrária. E teve uma colisão batida feia mesmo, entre Tupã e Quatar, eles não sabem dizer exatamente o que aconteceu, isso foi muito rápido, quando esse motorista invadiu a pista contrária, não deu tempo de muita coisa não, na verdade não deu tempo de nada, né? Frear ou tentar desviar, acabou batendo, a vicinal ali ficou fechada por um bom tempo, né? Pra remoção, retirada aí dos veículos também, as vítimas foram encaminhadas, foram socorridas, atendidas, as vítimas foram levadas pra Santa Casa de Tupã, e claro, vai haver agora uma investigação pra saber exatamente o que aconteceu, né? Pra que houvesse essa batida aí nessa vicinal de Tupã pra Quatar. Tem acidente também em outra parte, em outra região, que é a cidade de Jaú, a gente teve um acidente feio lá em Jaú também, na verdade, a morte de uma pessoa, a morte de um ciclista. As testemunhas disseram, né? Nós recebemos aí fotos, alguns vídeos, as testemunhas disseram que o motorista desse carro, que nós estamos vendo agora nas imagens, olha que estado do carro, as imagens são impressionantes, olha como esse carro ficou destruído, e cadê a bicicleta, cadê o ciclista? A bicicleta está debaixo do carro, e o ciclista foi arremessado alguns metros ali pra frente. Segundo as testemunhas, o homem que estava dirigindo esse carro atropelou o ciclista e fugiu, ele abandonou o carro. As pessoas que estavam lá por perto estavam indignadas com a situação, indignadas com o que aconteceu. Hoje foi logo de manhã, viu? Foi nesse sábado agora de manhã que aconteceu isso, olha o estado que ficou a bicicleta toda torta. Tamanha a força do impacto. A gente consegue imaginar o impacto disso tudo pelas imagens, né? Dá pra gente ver aí o que realmente aconteceu. Segundo as pessoas que viram esse acidente, o rapaz do carro saiu do carro, uma outra pessoa passou, eles não sabem se alguém da família ou não, ele acabou entrando em outro veículo e fugiu, não esperou polícia chegar nem nada. Agora as investigações, né? Pra gente saber o que aconteceu. O que esse motorista estava bêbado? O que aconteceu pra esse motorista perder o controle dessa forma, atropelar uma pessoa e matar uma pessoa? A gente quer saber, todo mundo, né? Na verdade, vai querer saber exatamente o que aconteceu aí em Jaú. Sábado também teve operação. Agora, saindo de Jaú, nós vamos pra outra região aqui, né? Esse nosso giro do balanço geral desse sábado. Agora a gente vai pra Itapetininga. Lá em Itapetininga teve uma operação, chamada Operação Desmanche. Foi uma operação grande da DIG, viu? Delegacia de investigações gerais de Itapetininga, à frente do doutor Agnaldo Nogueira Martins. Foram policiais civis da DIG, com o apoio da Polícia Militar. Também teve a Guarda Municipal, fiscais de postura da Prefeitura, auditores do DETRAN e Vigilância Sanitária. Todo mundo nessa operação de combate à venda irregular de peças de veículos. Desmanche grande. Foram 10, na verdade, 10 pontos da cidade que essas equipes percorreram, 10 pontos de comércio e também casas. Nesses locais, foi encontrada muita coisa, viu? Foram apreendidos, porque eles foram até esses locais comandados de busca. Foram apreendidos 39 veículos, 15 motores, uma carroceria de um caminhão e dezenas e dezenas de peças. Tinha várias peças de carros, vidros, então em capôs, portas, tudo o que imaginar. Esses locais que foram vistoriados aí por essa equipe liderada pela DIG, não tinham alvará de funcionamento. Foram fechados, notificados, e agora os proprietários vão ter que apresentar toda a documentação. Tem que ter alvará, tem que ter credenciamento do DETRAN, né? Para a venda disso. Segundo o doutor Agnaldo, essa operação, ela justamente foi iniciada. Não acabou, viu? Vai ter mais vistoria, ele já adiantou, investigações continuam para o combate à venda do comércio ilegal de venda de peças automotivas, enfim, de desmanchas aí pela cidade de Itapetininga. E para a gente fechar esse giro de sábado, nós vamos falar aqui de Sorocaba, porque teve uma casa, uma clínica geriátrica que foi fechada, foi interditada pela Secretaria Municipal de Saúde aqui por meio da vigilância sanitária, porque chegaram nesse local e encontraram um local que não estava dentro das normas pedidas para cuidar de idosos. É uma clínica geriátrica, a gente já pensa, né, nos idosos realmente num cuidado muito mais especial quando se fala disso. Sem alvará de funcionamento e também não tinham pessoas habilitadas. Olha o perigo. Não tinha pessoas habilitadas para trabalhar com essas pessoas, com esses idosos. No momento que a vigilância sanitária chegou nessa casa, na Zona Leste aqui, viu, de Sorocaba, cinco pacientes estavam lá. A orientação, encaminhar para os familiares ou então para outras instituições que possam cuidar. Mas, gente, vamos tomar cuidado, né, vamos dar uma pesquisada, uma olhada. Precisa ter licença, precisa estar tudo regular para se deixar uma pessoa nos cuidados de uma clínica como essa, tá? Então, tá fechado, vai precisar apresentar licença para voltar a funcionar. Senão, não pode, tá, gente? É bom a gente ficar de olho, viu alguma coisa estranha, denuncia. É importante a denúncia, é importante que todo mundo esteja, né, ligado nessa mesma situação, nessa mesma questão de denunciar o que não está certo. Liga no 156 da Prefeitura, tá? Isso é uma ligação direta. E também no site da Prefeitura. Tem outros canais lá que as pessoas também podem entrar. Não precisa se identificar e pode ajudar numa situação como essa, né, Thaisa? Realmente, para as pessoas que estão precisando de ajuda, como nessa clínica, por exemplo, chegar lá à vigilância sanitária e poder encaminhar todo mundo aí para um lugar melhor, né? Com você.